A gente pega mil pessoas, junto com a notificações, 4 e meio. Tava, tava mortado. Tô louco. Quanto cê tem, velho? Tô louco. Tô louco. Tava, 5k? É do homem? Tá maluco, meu parceiro. Ó, capturamos, hein? Uh, não. Nossa, rapaz. Tapete 1. Tá aqui ainda, ó. Pica ele no... Pica ele. Pica em mim. Ai. Mas foi um 5k digno. Eu não entendi nada, mas foi. Tá porra, filho. Bota a coisa. Não entendi nada. Tantei, tantei. Olha alguém. Os caras tão vindo na B, viu? Só pra deixar vocês sabendo. Passaram. Passaram já. Plantando aí. Não tem água. Meu amigo! Que isso! Monstro! Ó, banana! Monstro! Meu Deus! Contrata ele. Que que eu tô fazendo na B? Deixa esse cara jogar B. Pera, era... Era só esse banana, velho. Só esse, né? Aham. A não ser que o cara tá... Tá pra caverna, mano. Fica aí, então. Foi aí no meio, hein? Meio aí, velho. Deve tá tudo em MF, guys. Vou esmocar. Fica lá no meio aqui pra ganhar tempo pra nós. Toma cuidado do tapete quando se for louco, velho. Nossa. Errei tudo, hein, velho. Errei tudo. Mas foi... Deu bom. Deu bom, pô. Louco, ó. Tô vendo a perna. Tapete, tapete. Pulou. Puxa o tapete, galera. Ah, mano. Não acredito. Nossa, mano. Nossa. Rapaz, olha. Vai aí na cara. Ó a faca vindo. Ah, o louco. Os caras vieram, mano. Tinha que eles iam ficar. Corre B, corre B, corre B. É B, é B. Eu confio, mano. Os caras não plantaram. É pra B, Eduardo. É pra B, Eduardo. Corre, 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 corre. Nossa, solta um control ali que era teu. Vou atirar com o Crouch. Escuro, deve tá. Escuro ou piscina. Corre, guys. Corre, corre, corre. Nossa. Aaaaai. Que barulhinho satisfatório, né? Nossa, foi o tiro mais satisfatório do ano, cara. Mirage, mano. Acho que é o avião que eu mais gosto, hein. Nossa. É muito cego, velho. Não vem. Os caras não entram na B, mano. Eu já fitei qual que é a boa já, mano. É A todo round nessa porra. Vou ficar bem recuado do B, mano. Só no retake que a gente consegue, mesmo. Não tá dando pra peitar. Ó, tem um na B. Entrou B. Tô aqui. Eu tô no CT. Vai passar, Spar. É doido. Volta pra lá, mano. Volta pra lá. Isso aqui é um fake do fake. Banga duas ali. Banga duas, LCR. Fica aí que você tem coisa, não tem nada. Tô aqui com você. Tô aqui com você. Ah, mano. Tinha três no bomb e eu tentei matar todos. Quer roxar banana, velho? Bora. Bora. Puxa a banana aqui, velho. Volta, volta, volta. Consegue. Mano, nós não podemos rushar não, velho. Fica aí na base. Tem um no carro. Ok. Os caras analisam tudo, mano, antes de fazer alguma ação. Fica, fica. É isso. Ó, fica aí. Eu vou ficar cravado aqui, mano. Vamos jogar no bomb, já era. Vamos jogar no fogo. Só joga aquela HE ali onde os caras podem estar escondidos ali. Onde tinha carroça antes. Tô voltando, ó. Tô indo. Cara, olha o timer, velho. Tendo B, tendo B. É B, é B, é B. Eu não vou dar a cara, não, mano. Eu não vou dar a cara. É B, é B. Pode vir. Só, já é esmalcado, velho. Eu vou sair, mano. Não vou dar a cara, não. Agora eu vou. Tinha a Digo aqui? Mano, olha que táticazinha de boludos mesmo, mano. Muito fake, Gê. É bem isso mesmo. Quem deu a calca que os caras estavam jogando desse jeito, me salvou, mano. Tava jogando totalmente errado, velho. A gente não pode avançar neles. É, eles são muito corno, mano. É aqui, é B. Tem pro escuro já, mano. Pro escuro. Eduardo, smoke a banana rápido. Smoke a banana. Escuro. Caixão. Patou, tripla. É o tripla só. É o tripla? É o tripla. Vai na K, vai na K. Ele é melhor na M4, meu. Pegou, pegou. Você puxou a AWP, né? Não tava sem bala? C4 está sendo desfuzido. C4 está sendo desfuzido. C4 está sendo desfuzido. É. Tem que ser pra A, mano. Na B os caras estão juntinhos. Eles vão trocar toda vez, mano. O cara não erra, velho. Vai jogar bem safe, sem dar barulho aqui no tapete. Mano, eu marotei aqui o Smoke, velho. Eles vão rushar no B e vão ver que a gente não tá lá também. Ah, Nip, velho. O cara é muito bom. Fudeu, mano. Pode, tem um... Dá pra voltar a B também, mano. Vai, bora estourar aqui. Ninguém aqui nessa porra. Tem um CT, mano. Tava de AWP. Tava de AWP. Pra esquerda ali, mano. Boa. Nossa, não. Um segundo nem foi ainda, boa. Não é, não? Boa. 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 Como é que vai? Boa Cês vão nipar? Qual que é a boa? Tô calma aqui Vai, pula, pula, pula Só tem um, bré Só tem um, bré Só tem um, certeza? Flaixei, fleixei Flaixei Ele já deu a calma que a gente tá aqui, mano Nossa Cadê esse cara, mano? CT, já me viu, mano Vera, vamo ganhando tempo Não dá, não dá tiro Vamo trocar o 3D junto Tô miado já 3D1 Banana de AW Banana de AW Banana de AW Tô me viu Já certi Ui Ai, josh Tem banana no carro, velho Tem um carro Tinha a capa avançada Aí CT, meu, tô cravado, mano Fazer smoke no cimento Bangar uma Bangar uma CT, mano Banguei, vai Tem um CT que deu a cara, mano Compre o bomb Compre o bomb Plantou Pode plantar, mano Vai Vai Nada fácil, velho Tem um CT, mano Na esquerda ali Pilarzinho Como é que é o nome daquela posição mesmo? Banana? Não, é nóis, né? Banana é nóis, mano Tô se eu tiver muito Tô se eu tiver muito Tô com cuidado Nossa, você me salvou, velho Que isso Já tem vez só 4D10 por dia, velho É, então Tô com cuidado da flora, mano Cara que vem de assimatura Cara que vem de assimatura Nossa, gente, ponte de HP, mano Que pecado Não é possível que tá com de HP Queimar ele 3 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 5 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 6 7 8 8 5 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 6 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 9 9 10 10 10 12 Vou rotacionar pra ver Vou fazer o fake fingindo que a gente tá indo embora Faz tio, faz tio Tem uma mole aqui Gastaram A gente vai ter pouco tempo, velho Tipo, quase nada de tempo sem smoke, mano Tipo, 17 segundos Nossa É a caixão Pronto, segue Spock tava com suspensão Nossa, travou tudo H.E. Eduardo, H.E. Eduardo Estou ganhando, caralho Nais E eles vão lembrar esta noite H.E.O.S.U.P.A. boludo E aí